O tamanho de um acampamento militar romano, ou Castro, variava significativamente dependendo de quantos soldados precisava acomodar. No entanto, todos tinham características em comum tanto no projeto quanto em construção, como este forte, localizado no Cabo Quersoneso. Com formato retangular, os fortes eram reforçados com muralhas e um sistema de vala. As paredes eram reforçadas com parapeitos, uma extensão na linha do telhado que proporcionava uma barreira protetora para os soldados fazendo ronda. Dependendo da disponibilidade de materiais, alguns fortes eram construídos com pedra, madeira, palha empilhada e, principalmente na parte oriental do Império, tijolo cozido. Os acessos pelos quatro lados eram flanqueados por torres de vigia. O oficial no comando ficava no meio do acampamento, podendo assim ter uma visão clara das tropas e do portão principal. Além das barracas para os soldados dormirem, o forte também tinha um celeiro com a capacidade de armazenar rações por um ano ou mais. Para garantir a saúde dos soldados, todos os acampamentos contavam com uma equipe médica e um hospital. Na construção dos fortes incluíam fornecimento de água potável condutos para uma casa de banho e latrinas.